Oi pessoal, aqui é a Jeliveta do Livro dos Bolinhos, esse é mais um na minha caixa de correio Eu vou ter que falar rápido, porque só tem 18 minutos pra gravar, assim, de tempo na câmera E eu acho que a pilha não vai durar tudo isso E tem muita coisa pra mostrar, gente, muita, 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 muita coisa pra mostrar que ficou acumulado Então eu vou tentar falar rapidinho Vou começar mostrando a prova de Wicked Lovely Que aqui no Brasil vai sair como Terrível Encanto Pela editora Roco Amanhã tem resenha aqui Terrível Encanto Gostei bastante do livro Mas amanhã vocês vão descobrir, não vou falar mais não Mas tá aqui, chegou, já li, amanhã é resenha Amanhã é segunda-feira, todo mundo sabe que eu gravo no sábado, vai ao ar no domingo e blá 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 Então amanhã é sempre segunda, tá? Enfim Ganhei o aniversário do pessoal do meu trabalho Que é da Gigante, do Ken Follet, da editora Sextante Dá pra ver? Aqui, esse trombicão Tô doida pra ler, só que eu acho que só depois da monografia, infelizmente Ganhei também de aniversário Nem acredito que eu vou anunciar isso, gente Guerra dos Tronos, Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1 do George R.R. Martin É aqui Então, né? Acho que o pessoal que me conhece sabe que eu sou louca pro Senhor dos Anéis E que Guerra dos Tronos é um mistério ainda na minha vida Devo dar uma chance em breve, tipo no fim do ano Vamos ver, vamos ver Bom, não sei, mas gente, é tanta coisa Deixa eu mostrar o que chegou de uma troquinha que eu fiz com a Suelen Pelo Scooby Namoradas Imprestáveis Eu ainda nem abri Quero o boletinho dela que eu acabei de tirar Namoradas Imprestáveis de Jess Jones, da Bertrand Ah, luz, gente, a luz tá bacana, desculpa É que o Diego fica atrás, mandando assim pro lado, pro outro Aí é muito descontento Foi bom Bom, a Gabi do Está Inspirada Mandou dois livros pra promoção Só que os livros pra promoção de um do blog Só que os livros se perderam E eu ainda não decidi como é que eu vou fazer Aguardo Os livros foram O Mirante, do Michael Connelly Da Cima de Letras Aqui E O Menino que Amava Anne Frank, da Ellen Feldman Da Editora Record Eu tô louca pra ler esse livro Aqui Aliás, eu não mostrei o Diário de Anne Frank Isso, o Diário de Anne Frank também chegou pra mim Só que agora tá em algum lugar Pelos livros aqui Eu não sei onde tá, mas chegou pra mim também Então o Diário de Anne Frank É isso Bom Chegou também de parceria Reparação do Ian McEvon Da Companhia das Letras Eu tô louca pra ler esse livro logo Louca, louca, louca Eu adorei a história do filme e tal Então Em breve Espero que eu consiga ler E... mais livro Esses aqui são livros que eu comprei Que foi... A Escravizaura e o Vampiro De Bernardo Guimarães e Giovanni Nunes É fininho daquele clássico... daquela série clássicos revisitados da Lua de Papel Aqui... Espero poder ler logo porque é rapidinho Da próxima vez do Mark Levy da Bertrand Atenção, Mark Levy, uhul, Sirene Stocken Ele estará na Bienal no dia 11 de setembro Mais do que isso Ele fará uma sessão de autógrafos na Bienal no dia 11 Às 5 da tarde no estande da Saraiva Mais do que isso Eu criei uma fanpage pro Mark no Brasil Vou deixar o link aqui embaixo Curtam Tá rolando uma promoção Só até amanhã Valendo o ingresso pra Bienal e o novo livro dele Pela Suma de Letras Então corram e participem E curtam Vale a pena Mark Levy é muito amor, gente Bom O último que eu comprei foi Dash and Lily's Book of Dares Da Rachel Kohn E do David Leviton Leviton, Leviton Aqui, HeartCover Deixa eu mostrar como é que é o HeartCover pra vocês Ele é meio rubro-negro Assim, ó Tô doida pra ler o livro Eu gosto dos livros da Rachel Kohn Vamos ver quando terei tempo Bom, isso tudo foi o que chegou Que eu comprei, que eu ganhei de aniversário Mas ainda tem mais Também ganhei de aniversário Ladrões de Elite da Ellie Carter Da Arqueiro, né O antigo acessante Tô louca pra ler Louca, louca, louca pra ler esse livro É uma das minhas próximas leituras É... Ganhei do Guto Eu vou deixar o link do blog dele É o Boys Who Read Acho que é isso É My Invisible Boyfriend Da Suzy Day Com essa capa linda Eu vou mostrar, ó Tá vendo? Aí você vira Continua Tô louca pra ler esse livro também É uma gracinha E o hardcover dele é estampado Tá vendo? Lindo, né, gente? Super caprichado Aqui por dentro a ver Super caprichado Tô louca pra ler Em breve Resenha não Quer dizer, em breve Quando eu ler, né, gente? Parar de falar em breve Porque é tanto em breve Que eu falo que... Enfim Não sei se entende Espero poder ler logo Tá aqui Obrigada, Guto Beijo pra você também Chegou pra mim Da Suelen Do leitora Manawara Des presente de aniversário Só lhe adorei a surpresa Fiquei muito feliz Eu ia mostrar o bilhetinho Só que A menina que trabalha aqui em casa A famosa Dani Guardou ele em algum lugar E eu não sei onde foi Enfim Lost and Found Da Lucy Cavendish Você falou, né Que comprou pela capa Se eu contar Você não vai acreditar Toda vez que eu vou Nessa lávia do Pra Shopping Eu olho a capa desse livro Porque eu acho linda Ela é meio brilhosa Assim, provavelmente Não vai dar pra ver Mas, enfim Muito obrigada Pelo presente mesmo E junto com o livro Ela me mandou bombons De açaí e copo açula Da Amazônia Já roubaram vários Só me sobraram três Enfim, né Vida e família é isso Mas mimoizinhos E o mais legal, gente É que a partir de agora Quando eu mandar cartinha Vai com carimbo de bolinho Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Muito obrigada Muitos beijos pra vocês Bom Falando também Pra gente que chegou Um tempo E eu ainda não mostrei Chegou pra mim Peraí 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 Deixa eu abrir Deixa eu abrir primeiro E falar depois Pra não falar besteira Chegou pra mim Da Angélica Do Angel Books Esse lindo cupcake De tecido É um potinho Gente Eu guardei as coisas Dentro dele Tá? Só pra mostrar pra vocês Agora eu vou poder comer Meu alpino Finalmente Enfim Tem o chaveiro do Se eu ficar E é mal coincidência Porque ontem Eu pedi esse livro Mal coincidência Eu já tinha o chaveiro Mas enfim Eu pedi ontem Um livro lindo Os mimos assim Andy Eu adorei De verdade Fiquei muita surpresa Já te falei isso Desculpa a demora Pra mostrar Mas é que eu queria mostrar Com calma Não queria mostrar correndo Meu bolinho lindo Que eu estou guardando Com o maior carinho Na caixinha Até poder botar Em cima da minha supervania Porque tava na mesa Do trabalho E eu trouxe pra casa Só pra mostrar Viu? Enfim Vamos lá Tá acabando gente Uh! Fui bem rápida Ó Não vou poder mostrar As cartinhas Que chegaram da promoção Porque eu não abri todas ainda E porque eu já Embaralhei tudo Tá? Foi mal galera Mas é muita coisa Bom Chegou Ah! Ganhei da Rafa Ela me deu uma camisa Linda Do My Little Pony Que eu fiquei zoando Que eram os pones malditos Enfim Ela me deu um monte De marcador Mais bottom Tem bottom Do livro de minha terapia Bottom do Harry Do aniversário Rafa Obrigada Beijos Ahm Cadê? O Guto Junto com o livro Ele me deu Um bolão de marcadores Mas não é isso Que eu quero mostrar Eu quero mostrar O desenho que ele fez Eu falei que eu ia mostrar Guto Olha Ele desenhou o nosso bolinho O bolinho oficial do blog Aqui Ficou lindo Super talentoso Eu não tenho talento Pra fazer isso Infelizmente Cria eu Aqui Guto Obrigada Adorei Eu falei que eu ia mostrar Mostrei É... Pra quem não sabe gente O pessoal Teve tudo aqui em casa Eu mostrei no vídeo Da semana passada Se você não viu Vou deixar o link aqui embaixo Corre pra ver O vídeo é rapidíssimo Um minutinho Mas dá pra ter noção Da bagunça E por que eu não tive tempo De fazer vídeo E por último Dos presentes que eu ganhei A Tati Do Eu Sou Assim Armou uma surpresa E foi muito surpresa Ela pediu pra Catarina Do Semana Literal Esse aqui é o marcador Do blog da Catarina Fazer pra mim Marcadores Do... Gente Do Harry De capa branca E mais Ela pediu pra Catarina Me entregar na faculdade Então eu fiquei tipo O que é isso Da Tati aqui Sabe Caraca Eu fiquei muito feliz Muito feliz São todos lindos 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 Tati Muito obrigada Muitos beijos Pra gente te encontrar hoje Sábado daqui a pouco Então eu vou te dar um beijão Pra agradecer Muito obrigada Ah Gente Gente Olha O bolinho que a Tati mandou Ah gente A Tati é uma fofa Gente Muito, muito fofa Eu fico toda boba Com essas coisas Muito obrigada Mesmo Então tá Falei rápido né Falta com o tempo de vídeo Olha Só 10 minutinhos Deu pra ver tudo? Ficou confuso? Não né Deu pra ver Mostrei direito Falei muito rápido? Não né Então tá bom Por último Eu vou fazer uma propaganda Acho que Acho que todo mundo Já viu alguma vez Na vida Eu comentando Que amo House Mô Pega ali uma série De DVD Que tem aquela capinha Por favor Então gente Eu comprei As 6 primeiras Temporadas de House Só que Ali ó Vê se tem Não sei Ixi Não sei Tem Ah O Dexter Tá aí Em algum lugar Que eu botei Desculpa gente Vocês vão entender porquê Então Eu comprei As 6 temporadas de House Chegaram as 6 Fiquei super feliz Só que Elas Não vêm Os 12 DVDs Vieram juntos Assim Um do ladinho do outro Vieram sem aquela Capinha de papelão Vou mostrar pra vocês Tá vendo Que eu ganhei Esse aniversário Do meu amor Mas enfim É livro Por isso que eu não ia mostrar Tá vendo Geralmente quando você compra Um box De série Ela vem com essa caixinha de papelão Que é inútil Um monte de gente Joga fora e tal Mas Enfim Eu amo Eu sou viciada Nessas caixinhas de papelão E aí Obrigada As 6 temporadas As 12 caixinhas de DVDs Vieram sem a caixinha de papelão Tá vendo Aqui ó Primeira temporada Segunda temporada As outras eu não vou mostrar Porque são muitas Enfim Então o que que tá acontecendo Eu estou querendo repassar Estou vendendo As 6 primeiras Temporadas de House Vocês podem ver São todas originais Eu nunca nem tirei da caixinha Nem assisti Chegou essa semana Porque eu quero Ela só não veio no plástico Porque ela veio Numa embalagem grande Entendeu Mas nunca foi assistida Nem nada Então eu estou vendendo Cada temporada Ou seja Vão duas caixinhas de DVDs Com 6 discos Então Cada temporada 40 reais Se você for na Bienal Eu te entrego lá Aí não tem frete Senão o frete Também não deve ser muito caro Mas a gente pode negociar E tal Ver como fica Então se você tem interesse Em comprar House Eu tenho a temporada 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Para vender 40 reais cada uma Assim Novíssimo É isso Bom gente Tá acabando a promoção De um ano do blog É só até quarta-feira Corre aqui pra participar Já falei da promoção Do Mark Que eu vou botar O link aqui embaixo Corre pra participar Aproveita que tem pouca gente participando Então pra ganhar Em graça Pra Bienal É moleza hein gente Porra Entrar no Bienal de graça Ainda com o livro novo do cara Maravilha E tem a promoção de sombras Que também termina quarta-feira Valendo o livro Também pouca gente participando Então corre atrás Que dá pra ganhar Acho que é só isso Então Eu vou ficando por aqui Com todos esses livros Quer ver? Dá pra mostrar aqui Minha filha de livros Tá? Tá vendo? Deu? Então Eu vou ficando por aqui Com todos esses livros Tô indo pra um lançamento De um livro daqui a pouco Eu não vou pro clube do livro De noite tem o UFC Eu não estarei lá Mas enfim É a vida É isso aí Lembrei Comentem a resenha de Diário de uma Paixão Entrou no ar na madrugada De sexta pra sábado Eu sei Pouca gente viu até agora Mas pô galera Vale a pena O livro é maravilhoso É Nicholas Sparks E pô Eu fiz a resenha com tanto carinho Fiquei até duas horas da manhã fazendo Só pra botar Pra ter duas resenhas de livro Na mesma semana Porque tem muito tempo Que eu não consigo fazer isso Então Por favor Comentem Faça uma blogueira feliz Tem o link aqui embaixo Então finalmente Vou ficando por aqui Beijo Ótimo domingo pra vocês E até amanhã Com a resenha de Terrível Encanto Fui